Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje vou indicar pra vocês essa obra clássica da nossa literatura que é do Nelson Rodrigues, esse escritor que eu já queria ler há anos. Estou falando de Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Bora lá então pra mais essa indicação aqui no Literature-se. Mas antes não se esqueça de apoiar meu trabalho e esse conteúdo que eu trago pra vocês curtindo esse vídeo e também se inscrevendo no Literature-se se ainda não for inscrito. O botão está ali embaixo, aproveita esse momento super fácil. E ah, tem cupom de desconto para o livro, hein? Fica aí que vai ter bolo. Bom, então como eu disse, esse foi o escritor que eu já queria ler há muito tempo e até que enfim, então peguei aqui. Esse que é um de seus principais romances. Nelson Rodrigues, ele foi conhecido e muito pelo drama, né? Pelo teatro, pelas crônicas, pelos seus contos. Mas assim, nós temos aqui também uma grande obra que é, poderia dizer, o seu principal romance. E gente, que romance. Vou dizer pra vocês que não é um livro fácil em termos de conteúdo porque ele te deixa embasbacado, boquiaberto. Muito polêmico, demais assim. Eu que já sabia da fama de sua obra, de ser muito polêmica, muito escandalosa. Assim, eu fiquei, euzinha, muito chocada. Então já aviso que é uma obra aí muito sensível, né? Pra maiores de 18 anos porque tem uma carga erótica muito presente e muita violência também. O livro foi publicado entre 1959 e 1960 através dos folhetins, o que seria uma publicação periódica por meio dos jornais. Aqui, a última hora. E depois, só em 1961, é que ele virou um livro único como eu tenho em mãos. Então ler no século XXI é uma experiência e tanto porque aqui eu tenho histórias que foram publicadas com o intuito de tentar captar a atenção do leitor. Então a todo momento, esses que são capítulos bem curtinhos e rápidos, eles terminam com um choque, assim. Pra ver se você, leitor, continua na leitura. Então, com isso, gente, ele consegue muito cativar justamente seus leitores, fazer com que eu permanecesse até o seu final, final de 500 páginas. E é isso mesmo, você quer ler, ler e ler, virar páginas pra saber o que vai acontecer e o que os seus personagens vão fazer. Veja bem, é um livro polêmico porque os seus personagens fazem coisas escandalosíssimas. Muito imorais, esse livro com certeza chocou o Brasil da época, ainda choca, imagina naquela época. E eu diria que, mais do que chocar, ele vai representar, então, a sociedade brasileira. Que muito pregava o moralismo, mas que, na verdade, por trás, se mostrava bastante hipócrita porque fazia coisas escabrosas. Nelson Rodrigues, muito conhecido pelo teatro, né, pelas suas peças, pelas suas crônicas também, colocou isso em sua obra aqui, seu romance com certeza, você tem essa agilidade, muitos diálogos. Esse livro que foi adaptado pro cinema e também para uma novela de 1995 da Globo, com a protagonista aí como a Cláudia Arraia, né, e que ficou muito conhecida também. Então nós temos esses aspectos aqui nesse romance, o que torna ele completamente único. Ele foi dividido em duas partes. Na primeira, acompanhamos a juventude da engraçadinha, a protagonista. E na segunda parte, duas décadas depois, quando ela já é casada, tem seus filhos e está mais velha, morando no Rio de Janeiro. O livro, ele começa em Vitória, no Espírito Santo, acontecendo algo aqui com a sua família, a família da engraçadinha, que muito vai chocar a sociedade, então, do Espírito Santo, principalmente ali de Vitória. Seu pai, ele era uma pessoa muito proeminente ali da sociedade e ele vai se matar. Alguns murmúrios, né, burburinhos, fofocas surgem disso, desse suicídio e acabam focando no relacionamento do pai com a filha, colocando aí uma infâmia que seria de incesto, do pai se relacionando com a filha. Quando, na verdade, seria um outro tipo de incesto aqui, né, da filha se relacionando com o primo, na verdade, sendo outra pessoa que, aí eu não vou revelar pra vocês, mas que nos coloca reviravolta. O livro tem reviravolta atrás de reviravolta. Muitas reviravoltas. É justamente essa primeira parte do livro que nos traz um tom das tragédias gregas, de Édipo Rei, por exemplo. Está, com certeza, aqui com uma grande influência, até porque os livros, eles são citados aqui a torto e a direito, tá? Literatura mesmo. Então, Crime e Castigo, Ana Cariene, né, Grande Sertão Veredas. Já a segunda parte do livro, quando ela é adulta, o passado vai bater em sua porta, porque ela tenta fugir dessas tragédias que ficaram lá no seu passado, inclusive se mudando pro Rio de Janeiro, pra capital. É por isso que nós temos como ambiente muito o rio suburbano, o que vai representar aí muito o povo da época. Acontece que ela não gosta e nada, né, desse passado perseguindo-a, porque vai ser uma perseguição, inclusive, de assédio sexual. Nisso surge uma grande figura aqui no livro, eu acho que um dos principais personagens em termos de construção, pra mim, que é o Odorico. Ele foi um grande amigo do seu pai, discursou no enterro dele e representa o judiciário. Ele é um juiz, só que ele persegue a engraçadinha. Ele representa aqui não apenas o judiciário, mas com isso as frustrações, as incapacidades e o ridículo. O Nelson Rodrigues, ele vai expor as maiores perversidades que o ser humano é capaz de cometer, as maiores perversidades, crueldades da sociedade brasileira tão hipócrita da época e continua até hoje, através da exposição pelo ridículo. Esse personagem, ele é ridículo, você dá risada de uma coisa que, assim, que cara babaca, sabe? Algo muito interessante no livro é que, como eu disse, o ambiente, ele aparece e muito. Então, o Rio de Janeiro, pra mim, né, eu que acabei de mudar pro Rio de Janeiro, isso ficou bastante evidente, o Rio de Janeiro aqui é palco. Então, aparece o Lago da Carioca, o Lago do Machado, aparece a Candelária, aparece uma rua muito importante pra nossa literatura, que é a Rua do Ouvidor, muito importante na obra do Machado de Assis, por exemplo. Isso é muito legal de ver aqui. Como eu citei, a literatura também está presente, citando e influenciando também os personagens. Mas olha só que interessante, antes mesmo de eu saber de uma grande influência aqui, que foi Crime e Castigo, o livro é citado, eu já senti um quê de Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo, em um dos personagens aqui, que comete um assassinato e acaba remoendo essa culpa. Eu senti esse quê, eu acabei de ler o Crime e Castigo, né, vocês que me acompanham aqui sabem. Então, foi muito interessante perceber, antes mesmo de ter a comprovação, porque só depois que eu já tinha pensado nessa associação, é que o livro foi mesmo citado, inclusive com os personagens. Então, nós temos aqui grandes obras. Mas assim, né, como vocês já puderam perceber, é um livro bastante difícil. Difícil de engolir e polêmico e que te traz muito incômodo. Eu acho que é muito difícil você sair da literatura de Nelson Rodrigues sem se sentir incomodado. E isso é importante, porque nós temos aqui um livro que retrata o passado, a sociedade, ali da década de 40, 50, 60, mas que acaba colocando coisas até mesmo hoje na nossa sociedade. Então, as coisas permanecem. E é aí que você começa a se sentir mais e mais incomodado. Difícil também, porque os temas, eles são muito complexos e muito violentos, tá? Muito pesados, como machismo, estupro, assédios mil. Então, vá com calma, porque realmente Nelson Rodrigues, ele é difícil. Nesse aspecto, ele é bastante, assim, potente. Não apenas a sua obra, né, que traz coisas aí pra gente cancelar hoje mesmo, que seria o nosso cancelamento. Com certeza, nós temos que problematizar as coisas, acontecimentos, personagens, pensamentos, coisas que não são reprimidas aqui, desejos mil. Nós temos que fazer isso, né? O leitor de hoje precisa. Inclusive, temos até uma nota aqui da editora que abre o livro, justamente por isso. Porque isso é realmente fundamental. Mas há aqui, então, contrastes, né, polos bastante conflitantes, que acontecem até mesmo na vida do próprio escritor. Foi uma pessoa muito do contraste e muito rejeitada por vários segmentos da sociedade, por todo mundo na verdade, tanto da esquerda quanto da direita, enfim. Como eu falei, o Judiciário, ele é representado através do Odorico, que é um dos personagens que, principalmente, aparecem aqui na segunda parte do livro. Mas nós também temos uma outra grandiosa e poderosíssima instância representada aqui, que é a imprensa, tá? A imprensa que foi um ambiente muito importante também pro Nelson Rodrigues, que foi um grande jornalista, né? Mas aqui, então, nós temos essas pessoas, homens, obviamente, brancos, heterossexuais, que dominavam a cena e que muito faziam ali de barbaridades, mesmo. E que, na verdade, eles mandavam no Brasil. Estou colocando no passado, mas é como eu estou tentando transmitir pra vocês com a minha experiência de leitura dessa obra. O passado, ele ainda está presente no presente. Que bizarro que ficou essa construção. Mas é isso mesmo. Elementos muito interessantes, como os jornais são citados, Jornal do Brasil, Luta Democrática, a fotonovela, personalidades da época também, como Otto Lara Rezende, um outro grande jornalista escritor e outros tantos nomes que realmente existiram e que são citados mesmo na exposição aqui. Enfim, gente, por essas e outras, é que eu adorei ler esse livro e me senti realmente na proposta dele, que é gerar um incômodo, tá? Ele vai te gerar um incômodo. E eu acho que isso, às vezes, né? Seguindo a proposta do livro, é importante. Então, fica aqui a minha forte indicação pra vocês. Como eu disse, tem um cupom de desconto que vai até o dia 30 aqui do mês de março de 2021, se você estiver me vendo lá pra frente. Mas, enfim, cupom de desconto eu vou deixar no box de descrição pra vocês, certinho, como utilizá-lo, tá bem? No e-book e no livro físico também. Nesse momento do vídeo, eu vou agradecer e muito a presença dos madrinhos, que são os apoiadores aqui do meu trabalho no Literaturice e que recebem como recompensa conteúdos exclusivos literários. Então, se você não conhece a campanha de financiamento coletivo do Literaturice, vou deixar o link pro Catarse aqui no box de descrição, assim você conhece todas as recompensas que você pode receber em troca de se transformar em um madrinho, que seria a junção de madrinha com padrinho, tá? O apadrinhamento do Literaturice. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha recomendação, que é bastante sensível, delicada, mas que eu acho importante, porque isso trata de uma obra muito, realmente, significativa para o tratamento do que é o nacional, do que foi, pelo menos. Então, fica aqui a minha indicação de Asfalto Selvagem. Tem esse título também muito peculiar, certo? que já coloca pra gente a violência tão presente no urbano, não é mesmo? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.